Vem comigo aqui no leste de Minas, a atração é a Expo Agro 2023 e a Associação de Catadores de Resíduos Sólidos Reciclando Hoje para um Futuro Melhor, que é a ASCARF, também está no Parque de Exposições. A ASCARF fez uma parceria para o recolhimento de materiais durante os dias de festa. Isso é muito bom. Eu já mando um beijo para a turma da ASCARF aqui. Balança! Entre amontoados de materiais recicláveis, a ASCARF, Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos Reciclando Hoje para um Futuro Melhor, de Governador Valadares, vai buscando sobreviver e se firmar. Cada objeto que chega aqui no galpão, que fica no Distrito Industrial, testemunha as dificuldades dos oito associados em manter a instituição em funcionamento. É uma das duas prensas estragada, é a coleta de materiais nas ruas que não consegue ser feita porque o único veículo de trabalho, uma Kombi 94, está parada por problemas mecânicos. São fretes caros para a entrega dos recicláveis vendidos. A gente tem duas prensas, só que só uma está funcionando, a outra está estragada e a gente não tem como arrumar, porque é muito caro. Aí tem a Kombi também, que nos ajudava a fazer a coleta na rua, né, buscar porta a porta, buscar na casa de alguém que ligava, olha, tem o material. Só que a gente não tem como fazer isso mais, porque a Kombi está estragada também e a gente não tem como arrumar, porque é muito caro. Pela segunda vez, a associação fechou uma parceria com a Expo Agro para recolher os materiais na festa. Uma cooperação importante e que seria fundamental para a SCARF que houvesse outras ao longo de todo o ano. Que cata lá, a gente cata e depois paga o frete para buscar ou se não combina com o comprador para ele ir lá buscar. Ele busca, a gente vende e divide entre os associados que esteve naquela noite catando, que esteve trabalhando lá. Através da Expo Agro, a gente imagina que como lá tem bastantes empresas, eles podem conhecer o nosso trabalho e talvez assim, querer fazer uma parceria com a gente. São em média 10 toneladas de materiais recicláveis que chegam mensalmente aqui ao galpão da associação. Esses materiais são provenientes da coleta seletiva realizada pela Prefeitura de Governador Valadares. Os materiais são divididos entre as associações de catadores do município. Há pouca participação e ajuda de outras instituições ou empresas. A maioria do que chega aqui é papelão. A gente vê uma grande quantidade desses materiais, mas os papelões são os que têm um dos menores valores de mercado, cerca de 40 centavos. Daí, no final do mês, o que sobra de lucro para esses trabalhadores não chega nem a meio salário mínimo. Aqui na associação, a gente vende em torno de 10 toneladas, né? Nessas 10 toneladas, 7 toneladas são o papelão, que é o mais barato. E 3 toneladas é os outros materiais que vai misturar, que é o plástico, o ferro, que a gente vende. E nisso, esse material, que é os 3 toneladas, dos outros materiais mais nobres, é para pagar as despesas da associação, como a empilhadeira, o frete que a gente tem que pagar para Belo Horizonte, para mandar a carga, tem que pagar a contadora. A gente tira desse dinheiro o fundo, né? Que fica 10% para alguma manutenção de alguma coisa que precisa. Aí, esse 7% que é o papelão, que é o lucro, o papelão é dividido igual para todo mundo, o valor. Mas, quando se muda o olhar, se enxerga oportunidades onde a maioria das pessoas enxerga lixo. A Keila Alves pegou essa visão em 2018, quando ajudou a fundar a ASCARF. Hoje, a catadora concilia o trabalho com a Faculdade de Engenharia Civil e Ambiental. Sonha em ampliar e aplicar os conhecimentos de engenheira no mercado da reciclagem. É uma das escolhas minhas, porque eu trabalho já do lado ambiental. E eu sempre tenho essa preocupação e gosto muito, que é uma área que eu gosto muito. E quero mesmo aprender mais, ter o certificado também, para mostrar também, assim, para os outros catadores, que é possível eles também estarem lá onde eu estou. É possível um catador hoje ter um diploma. Assim como o que acontece com os recicláveis, que quando transformados, viram novamente materiais fundamentais de consumo, a oportunidade de trabalho também gera recomeços. Como na história da Leidiane Lopes, que há três anos estava nessas condições, por causa do vício em drogas. Minha prima foi me dar essa oportunidade, para eu estar trabalhando aqui, conhecer a associação, a ASCARF. Aí aqui me tirou da lama onde eu estava. E aqui me despertou um sonho grande, né? Quero voltar a estudar e fazer uma faculdade, né? O trabalho foi o incentivo que a jovem precisava para mudar e renovar os sonhos de uma vida com mais dignidade. Aqui, mais para frente, vai abrir porta para o mesmo lugar de onde eu saí. Onde eu saí para nós resgatar aquelas pessoas também que precisam. Precisa para estar trabalhando. Trabalhando aqui também é um lugar ótimo para estar conversando e tirar aquelas pessoas lá da rua, um usuário que está precisando e ninguém abre as portas. E nós estamos sempre abrindo as portas para eles, assim como eu. Abriu para mim, me deu a oportunidade de hoje aí. Estou com um pensamento firme e forte, querendo estudar, fazer uma faculdade na minha vida e dar um melhor para o meu filho. E vocês, qualquer ajuda é bem-vinda. E vencendo desafios, dificuldades e preconceitos, com muito trabalho, essa turma de mulheres fortes vai se construindo e dando exemplos. Com fé nos sonhos, sempre com espacinho para o bom humor e criatividade. Porque, afinal, como diria o poeta, o que a vida quer da gente é coragem. Passa aí a minha saponha aí, querida. Passa aí, passa aí, passa aí, vá. Tá chegando legal aí? Tá chegando. Vai passando a guitarra aí, vai, 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 vai. Tá chegando, tá chegando. Cigandinho, vai passando o baixo, vai passando o baixo, vai, 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 vai. Ah, viva a resenha, ó. Um beijo para a turma das cartas. Só tem fera aí.